A CIDADE NO BRASIL 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 Então... A gente vai mesmo pra Índia dar festa no palácio do meu pai? Bom, eu... Não dá mais pra julgar sua resposta, bom, Juan? Você quer ir ou não quer? O que foi? É que... Tem uma coisa que eu preciso te contar Não dá mais pra deixar... Guardado dentro de uma gaveta E o que é? É... Fala Eu sou um Dalit Arembaba Já sabia, seu bobo Sabia como? Sou uma indiana, esqueceu? Pelo visto mais indiana que você, né? Ainda consigo reconhecer quando tem uma casta, uma falta de casta Mesmo quando se camufla Pare Eu não dou o mínimo pra essa história de Dalit Fica Como é que ela podia saber, Barroã? Eu não sei Eu não tenho ideia Mas o fato é que a maioria dos indianos sempre sabe A casta que as pessoas pertencem É uma coisa... Parece que todos os indianos sabem, né? Menos você Mas comigo é diferente Eu fui criado longe disso tudo, afastado Essas coisas só se aprende ali, no dia a dia No cotidiano, vivendo isso Ela também foi criada fora da Índia, Barroã Mas com a comunidade indiana por perto, Pedro É diferente Eu, nos Estados Unidos, eu vivia fugindo dos indianos Pra ver se eu me sentia alguém Me sentia igual a todo mundo Mas meu Baldi vai gostar de saber disso E a Maia? Alô? Baldi? Barroã? Como é que você está, meu filho? Ah... Ah... E você vem? Tic-tic... Não, é... Não... Entendo Claro que eu entendo Eu vou ficar hospedado num palácio, Baldi O senhor imagina? Como o Rajananda ou qualquer outro indiano gostaria de estar lá? Hã? Cuidado com Mara, Barroã Mara Cuidado Ele é o demônio das ilusões e é pai de três filhas A Volúpia A Cobiça E a Inquietação Mara está sempre lutando contra os que desejam atingir o Nirvana E lutam para fugir da roda das encarnações Bardi, eu... Mara está no seu encalço, Barroã Sonidi, Bardi Preste atenção, Barroã Barroã Me escute, Bardi Eu... E é claro que eu entendo o que isso significa Mas espero que você também entenda o que eu estou falando Barroã É natural que você fique alegre e feliz por ter sido convidado para uma festa muito bonita É natural que você fique alegre e feliz porque uma moça muito bonita está gostando de você Mas é... é isso que eu estou dizendo, Bardi É isso que eu estou fazendo É o que você está dizendo, mas não é o que você está fazendo, Barroã Você está alegre porque Raj Ananda vai se sentir desafiado E não porque o gesto dessa moça aqueceu o seu coração, não é verdade? É preciso ser um Dalit para entender isso, Bardi Sei que... Nos falamos depois Até O cara está me esperando Eu vou lá A gente se fala Vai lá Devo estar aí na Índia dentro de poucas semanas Antes da próxima lua, espero Claro 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 que a gente vai dar festa Aham É um Dalit de verdade Estou te falando Ele está chegando Bye bye